Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa série é GameDev Tycoon Vamos parar essa produção aqui Vamos produzir um pouco menos Vamos com 25, vamos com 20 Ok, a nossa campanha de marketing continua Nosso dia aberto continua Eu quero especializar pessoas no... Temos vaga para mais 2 aqui, mais 2 aqui Eu quero especializar caras em... O nosso jogo, ele pecou em que mesmo? Vamos dar uma olhada aqui F4, né? O nosso jogo, InfoHistoria Não, não é InfoHistoria, é meus jogos Meus jogos comentários Desse cara aqui Ele pecou no controle O som é a melhor referência, legal Os gráficos estão realmente bons Então eu preciso de gráficos Eu preciso de pessoas especializadas em gráficos Eu quero mais 2 caras aqui dos gráficos Gráficos, ok Eu quero você Venha para cá Eu quero você Venha para cá, perfeito Perfeito, perfeito Vocês dois que estão nos gráficos aqui Venham para cá Eu vou fazer um curso de gráfico aqui O mais rápido possível Cadê você? Ei Ei, dude Ei Vamos pagar um curso de formação em gráficos O curso mais caro que tiver Vou gastar 200 mil dólares nisso aí Vamos continuar lançando Ah, eu acho que eu já posso começar a desenvolver meu jogo, certo? Você? Característica? Não A nossa engine Ela precisa de alguma coisa? Não Ele já está no máximo também Então vamos desenvolver nosso MMO O que vocês acham? Temos 9 milhões Eu acho que é bem viável Vamos com o jogo AA Por que não? Vamos com o jogo arcade novo Vamos com o jogo de luta Vamos com o jogo Vamos com o jogo de artes marciais de novo Por que não? Vamos utilizar a nossa engine Já vai para 3.61 milhões Que é bastante Vamos desenvolver agora o Martial World Fight Online Ok Seguinte Vamos desenvolver para essa plataforma Vamos desenvolver para outra plataforma que está Na moda Que seria Game Station Já temos Playstation 2 Você Ok Gostaria de 3 aqui Pelo menos Vamos voltar Eu coloquei que eu quero um MMO Quero um MMO Meu Deus A produção já está bem cara Ok Seguinte 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 É assim? Acho que é né? Hum Esse jogo O que eu usei? Vamos copiar isso aqui Porque foi perfeito Certo? Vamos colocar uma proteção contra cópia Para proteção contra cópia Você que está em 95% Vamos utilizar você Ok? Hum Segui E aqui Vou utilizar um pouquinho mais de tecnologia Aqui A jogabilidade A jogabilidade Que não ficou interessante Vamos deixar em 35% Ou 6,25% Vamos em todas as Na verdade os sons ficaram magníficos Faltou um pouquinho de gráfico Então vamos diminuir um pouquinho no som Isso Acho que vamos assim E com certeza todas as línguas Seguinte Temos que tirar duas características Nunca é legal tirar características Mas Vamos tirar a música 16 bits E vamos tirar também O nosso O nosso O que? Save game Por que não? Vamos desenvolver isso de imediato Vamos gastar algum dinheiro aqui Algum muito dinheiro aqui Nossa campanha aqui está indo muito bem Ganhamos 500 mil com o Box Champions Da Kremlins Dia aberto Ahn Nossos fãs estão mais do que felizes Vamos Para mais uma campanha Aqui estão assinados Por que não? Gastar pouco dinheiro com campanha por enquanto Afinal de contas a gente precisa de marketing Nosso pedido aqui já está pouco Acho que deveríamos fazer uma campanha menor aqui Você Pelo Street World Fight Ok Isso mesmo E agora eu vou precisar dos computadores para servidores Vou comprar dois servidores aqui Grandes Primeiro Perfeito Isso já me dá uma capacidade de 500 mil usuários Star Fighters do Michael Pro Sensacional Eu tenho muita coisa em estoque Vamos diminuir isso aqui Parar a produção Produzir Mil Ok Terminou Street World Fight não vende mais Tivemos um lucro de 3.86 milhões O que é Muito bom O que é muito bom Produzir mais contratos Ok Os Whatever Pode continuar Ok Mais coisas da Electronic Arts Mais dinheiro entrando Por causa da nossa ótima Engine que temos Paramos de pesquisar coisas aqui Não podemos parar nunca Antes eu quero pesquisar um tópico Acho que boxe seria interessante Idade da Não Na verdade antes vamos Ah Whatever Não era o A que eu queria pesquisar Mas já foi Ok Vocês podem parar com isso Vamos para mais um contrato Você Claro Porque não Melhor trilha sonora do ano Street World Fight E aí Melhor gráfico Street World Fight E aí Estúdio do ano World Games E aí Jogo do ano Street World Fight Yeah Aí sim galera O que eu disse Eu disse que em 2000 Teríamos o melhor game do ano Certo E está aí Eu achei que pela avaliação A gente não ia conseguir Mas legal Prometido e cumprido Aí para vocês Bem legal Gostei Gostei bastante Curso de informação Em gráfico A gente precisa desses caras Agora Vocês tem que vir para cá Vamos começar a trabalhar Nos gráficos desse jogo aqui Eu preciso de caras do som agora Eu acho que antes de começar A trabalhar no som Eu quero formar esses caras Em som E aí você Cadê você Eu quero Mais dois caras Muito bons em sons Você Que tem 40 Muito bom Você que é um Estoque sofá azul Não sei se isso cabe ali Né Maldito Diego Grande Estoque sofá azul Você Na verdade Eu acho que cabe Ok Perfeito Seria muito bom Se isso aqui coubesse assim Mas não cabe Ok 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 Vamos com Estoque sofá azul Você Venha para cá O pessoal está reclamando Do que aqui Ah Estão a congelar Vocês querem mais 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 aquecedores Ok 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 Vamos colocar uma fotocopiadora aqui também Por que não Ok Além da fotocopiadora Vamos Colocar coisas de 3 estrelas Som Por que não E vamos também com Só isso Né Chega Frigorífico moderno Seria interessante ter Mas por enquanto não Ok 254 Des pontos As pessoas que trabalham Para mim E está perfeito Para mim Eu vou fazer uma pequena pausa Com os contratos Agora Atões assinados Muito bem Todo mundo feliz Eu não quero fazer mais campanhas ali Temos mais um contrato De produção Contrato de produção sim Eu vou pegar Mas os outros contratos não Não faz muito sentido Para mim Ok Vocês não estão trabalhando Por que? Posso saber? Maravilhos Trabalhem Tem muita coisa Precisa fazer Depois ele tem que remover Os bugs Já está em 32% Oh God Eu não paguei o curso de formação Quero curso de formação De música e som Rápido 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 118 mil Estou usando muito dinheiro Com a engine Engine é De extrema importância Vamos pegar esse contrato De produção Ok 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 O lanceamento do jogo Tudo Muito bom E Y box Foi Lançado Ok Temos alguma característica? Não por enquanto Então vamos com Isso Agora temos uma característica Colocamos outra coisa Para pesquisar E agora temos uma característica Faz todo sentido Ok Nosso jogo vai ficar Muito bom Perfeito Vocês agora A gente vai vir para cá E aqui eu vou melhorar O som do meu jogo Queremos ir na feira Conquistar mais alguns fãs Por que não? Perfeito Gráficos de alta qualidade Mars Secret Da Pandai 200 a 250 mil dólares Está perfeito Temos os custos de produção Depois Isso Deve ser levado em conta Na hora de produzir um jogo A Ibusoft Desenvolvendo Green Snow 2 Usando um pouco mais de dinheiro Aí também Perfeito Controles Ok Modelo 3D Vamos colocar Nossa próxima característica Aqui Force Feedback 529 mil dólares Com Glob and Bulb Da Nintendo Sensacional Os nomes são sensacionais Esse jogo É Muito bom Ok Mais 91 Em controles Ótimo Estamos dando um show Aqui nos controles Force Feedback Vamos para Que possamos Atualizar Nossa Engine Só mais um Contrato de produção Aqui Ok Nossos fãs Estão muito felizes Obrigado Kremlins Nova proteção Contra cópia Sword Fighter Com Wood Arcade Engine 14 Acho que Eu estou Na 17 Coisa assim Me dando bastante dinheiro Não posso reclamar Mais um contrato de produção Vamos fazê-lo Eu faço porque O que custa Não tem por que não fazer A máquina está parada Seria bem legal A partir do momento Que a gente conseguir Lançar um jogo por ano Aí sim Seria bem legal Sons realísticos Muito bom Tem mais alguma característica Aqui Acho que não Vamos pegar Esse pessoal Aqui Vamos trazer Para a sala Desenvolvimento Vamos melhorar Um pouquinho O nosso A nossa Engine Aqui Atualizar Só uma Característica Vamos chamar de Mais mais Por que não Ok Não vamos Substituir A anterior Vamos vender Por 64 mil 50% Ok Só para vocês terem uma ideia As engines Com todas as Features Agora Custa 220 mil Então Cobrar 54 mil Na verdade É bem barato Ok 65% Já no desenvolvimento Do jogo Que é Que é muito bom Hockey League Pela Blue Ocean Me dando 500 mil dólares Eu não vou reclamar O dinheiro é sempre Muito bem vindo Eu deveria estar Melhorando Pelo menos 3 caras Aqui em programação Dando curso De programação Aqui Eu acho que Eu vou fazer isso Vamos contratar Caras da programação Você Vem pra cá Preciso de 3 Né Do que todos Eu tenho que comprar Alguma coisa Você Eu quero esse tipo De planta Você Eu quero esse Lavatório de luxo Vamos lá então Planta e Lavatório de luxo Ele queria Essa planta aqui E o outro Ele queria o Lavatório de luxo Está lá embaixo Do lavatório Certo Você quer isso Você quer isso aqui Vou colocar você aqui Ok Vamos contratar aqueles caras lá Você Vem pra cá Você Vem pra cá Perfeito Vamos dar um curso De formação Aqui Em programação Certo Muito bom Esse é o cara Que vai ficar Na sala de desenvolvimento Zec 2 Me dando dinheiro Também Não posso reclamar Agora o Mercenário With Space Chips Da Nintendo Também Me dando dinheiro Marshall Wood Fight Online Mais 45 No critério De tecnologia Muito bom Marshall Wood Fight Online Tem mais alguma coisa aqui Eu não Reparei o que era Box 5 da Namco Me dando dinheiro 5.58 milhões Muito bom Estamos indo Mais do que bem Aqui Wooder Card Engine Temos algumas empreitadas Aqui Mas eu Vou pegar Esse pessoal Colocaram aqui Sounds E vou Tem mais características Não Então vou pesquisar Profissional Sound Record Nosso jogo Vai ficar sensacional Nova engine Disponível A minha Também está disponível Vamos Com o standard Pequeno Vamos conquistar Mais alguns fãs Por que não 9 mil fãs Muito bom Muito bom Poderia tentar Fazer mais uma campanha Aqui Telemarketing Por que não Pegar esse contrato Aqui também De produção Ok Oil Giant 276 mil Muito bom O curso de programação É muito forte Vamos mais uma vez Aqui Curso de formação Programação Esse cara aqui Já tem 44 de programação 43 52 É muita coisa Telemarketing Vamos repetir Por que não É pouco dinheiro Vamos com Mais esse contrato De produção Aqui Perfeito Profissional Profissional Recording Ok Ok Vamos com Não temos mais características Por enquanto O que daria para pesquisar Seria algum gênero novo Misturar Arcade com alguma outra coisa Seria interessante Tiro de terceira pessoa Talvez Tiro de terceira pessoa Gosto da ideia Mais esse contrato De produção Ok Mecânica de jogo Muito bom Vocês Já melhoraram tudo Agora vocês precisam Remover os bugs O mais rápido possível Temos muitos bugs ali Capcom me dando 659 mil dólares Eu não vou reclamar Definitivamente Eu não vou reclamar Telemarketing Vamos repetir Por que não Mais um contrato De produção Ali Vamos fazê-lo Siga Bônus Audio Track Quatro pessoas Trabalhando aqui Quatro pessoas Trabalhando aqui Ok Vamos com mais um Gráfico aqui Ok Telemarketing Vamos de novo Mais um contrato Aqui Ok 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 Estamos pesquisando Terceira pessoa Isso aqui vai acabar Vamos lançar mais tarde Que ainda tem muito O que fazer aqui Contanto Vamos pegar esse pessoal Trazê-los para Essa área E vamos pegar Esse contrato de produção Vocês estão bravos Vocês querem plantas Não Não vou fazer plantas Para vocês Vou pegar essas empreitadas Na verdade Eu deveria começar A desenvolver um novo jogo Tá Eu só não Não quero fazer isso agora Porque nosso tempo Já esgotou Não temos mais Na verdade Eu vou desenvolver Um novo motor Aqui Vou chamar de O RPG Kit 1 E ele vai ser Otimizado para RPG Oh God Eu não tenho RPG Ai Fiquei muito triste Agora Meu Deus Eu não pesquisei RPG Vamos fazer isso Ok Mais dinheiro Não temos características Então vamos pesquisar RPG urgentemente Vamos repetir Nossa campanha de telemarketing Por que não? Onde estou eu? Estou aqui Vamos remover Esses bugs aqui Ok Você Agora vai Pesquisar Alguns tópicos Alienina Seria interessante E você Vai desenvolver Um motor Eu quero O Mood RPG Kit 1 Você vai ser Otimizado Para RPG Com certeza Você vai ter Todas as características Vou gastar um bom dinheiro Aqui Mas tudo bem Quero ter 64% Na participação E Esse kit aqui Eu vou cobrar mais caro 94 mil Vamos desenvolver Vou pegar esse contrato Aqui também Idade da pedra Pesquisar mais alguma coisa Aqui Cyberpunk Conquista Preciso lançar Isso aqui O mais rápido possível 866 mil Por Frozen Princes Da Siga Hitman Superheroes Superheroes Interessante Mafia Steampunk Moda Filmes Música Escavação Colonização Lucro Vou pegar esse contrato De produção Guerras Mundiais Eu vou fazer uma pequena pausa No próximo vídeo Irei lançar Finalmente O Martial World Fight Online Não percam Muito obrigado Por me assistir Espero vê-los No próximo vídeo Tchau, tchau